Abri a porta Apareci A mais bonita Sorriu pra mim Naquele instante Me convenci Que o bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir pra dar pra lá do céu azul Onde eu não sei Lá onde além Seja o amor Usufruir do bom do mel e do melhor Seja comum Pra qualquer um Seja quem for Abri a porta Apareci Apareci Isso é a vida É a vida sim Vamo simbora minha gente E vamo nóis En мы A gold Vamo Vamo Vamo